O presidente Jair Bolsonaro reassumiu hoje o cargo, mas ainda se recupera da cirurgia que foi submetido há 10 dias. Bolsonaro sancionou quatro projetos de lei. O presidente Jair Bolsonaro também sancionou outros dois projetos de lei. Um que prevê que o agressor devolva ao Estado o dinheiro gasto pelo SUS para atender vítima de violência doméstica. Apesar das restrições médicas, Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira de uma pequena solenidade para sancionar projetos de lei. Um deles determina que condenados por agressões domésticas podem ser obrigados a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos gastos com o tratamento médico das vítimas. De Brasília, Tiago Molasco. Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que obriga agressores de mulheres a pagar as despesas com atendimento médico das vítimas no Sistema Único de Saúde. A Juliana Moroni tem os detalhes lá de Brasília, porque não é só isso, né, Juliana? O agressor vai ter que arcar com outras despesas também. Bom dia. Oi, Ana. Ainda impressionada com as imagens que vocês acabaram de mostrar, viu? Bom dia a você, bom dia, Chico, bom dia a todos. E essa punição saindo do bolso do agressor não poderá ser usada para atenuar a pena em uma condenação. Para garantir essa cobrança, foi alterado um trecho da lei Maria da Penha. Além de ser obrigado a pagar os custos de saúde no SUS, o agressor também deve ressarcir o governo nas despesas com dispositivos de segurança, como o chamado botão do pânico, por exemplo. A lei diz que esse pagamento não pode prejudicar o patrimônio da mulher agredida, nem dos filhos, e também não pode ser usado como abatimento da pena do agressor. Essa lei começa a valer em 45 dias, Ana, Chico. Que haja outras formas de inibir.